e para aqueles que são amantes de caloxita olha só o tamanho dos filhotinhos só que vocês dão uma olhada que o ninho ele já tá ficando muito sujo você tá vendo aqui ó isso daqui ó faz mal então a gente vamos trocar colocar uma serragem nova vamos retirar um por um desses filhotinhos aqui ó vamos colocar eles aqui para o lado aqui e vamos fazer uma limpeza no ninho lembrando que a gente compra a ferragem trençada a vaca olha que bonitão olha que coisa bonita olha isso olha que coisa bonita olha tá aí e esse daqui é o último que nasceu olha que coisa bonita a gente coloca transportando eles para cá e agora eu vou fazer um outro vídeo voltando já com o ninho lindo